Vamos aqui, ó. Nossa, segura ele. Mais de antes que ele tem. Segura ele. A musiquinha. É mais do Marco. Eu sou minha tempo. Tchau, mano. Ah, é? Metade que eu não consigo curar. Que eu acho. Wooo. É isso. Fala Não é isso? Ai ai! É muito grosso! Sério? Que legal! Não, alguma rola? Isso! Não é difícil pra eu ir aí, você vai rolar. Ah, suja o jogo. Ah, não tem medo. Nem mede. Não. Não, eu tô segurando o lado. Pode ir. Ah, tem que tirar. Ai, caramba. Caralho. Me deu uma foda. Levei meu deus na mãozinha. Ah, tá cheio. Eu tô perdendo a mãozinha. Cara, eu tô só fugindo. Não é pra mostrar porque fui fora. Em tempo, porque tempo é proibido, né? Peraí. Calma. Ai, socorro. Eu estou sem cabeça. Eu tô sem cabeça. Eu tô sem cabeça. Eu tô sem cabeça. Deixa eu... Ai, cara. Eu tô sem cabeça. Opa. 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 Tipo. O que você disse? Ah, morre! Opa! Deck! Nossa! É que aqui é fácil não, Deck! Ah! Tá legal, Tigre! Pra ser Tigre tem ganho de um gol! Vamos contra a Tigre! É, vamos! Vai, peraí, peraí! Pega, pega! Alguém fica em cima e alguém fica embaixo! Vai, pega, pega! Vai, vai, vai! Vamos até encolar vocês aqui! Tá legal, então posso matar pra vocês terem que matar depois vocês? Ah, agora é só! Ah! Ah! Acha! 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 Ops! Ah! Nossa! É, essa eu ouvi mas isso vem ensinar aquela, não falei pra ele. Fala, é fora, é fora. Ah, meu Deus! Ai meu Deus, eu vi essa ponta de descendo, sem essa praia, tipo fugiu, não é? Agora ele vai se malher, eu tô esperando aqui, oh, 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 oh. Pronto, agora o Red tá ganhando, bata aí. Era trevo até a igualar, você já até passou. Boa, 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 boa. Pode ser, mentira. Nossa, que louco. Boa, brincado aí. Boa, brincado. Ah, vamos pegar a bola. Boa, solta. Procensa? Ah, vamos lá. Ei, usa a música mesmo, Diego. Aê! Ficou muito. Besteira da Digly. Yeah! Ah, não! Ah, não! Não acredito. Não acredito. Não acredito.